Opa, José Carlos Ribeiro falando. Olha, quem faz estação de monta sabe a importância da fertilidade dos touros da propriedade. Mas uma coisa que é muito importante você saber é o que causa a infertilidade nesses animais, porque aí você consegue atuar na prevenção. Hoje eu trouxe aqui as três principais causas de infertilidade em touros dentro de propriedades brasileiras. A primeira dela é a deficiência nutricional, principalmente de proteína, energia, micros e macros minerais. A segunda são as doenças de esfera reprodutiva, que pode ser a brucellose, leptospirose, que inclusive causa infertilidade também nas vacas. E a terceira são touros que não estão adaptados ao clima da região. Por exemplo, touros de origem taurinas em regiões muito quentes, eles sofrem muito para fazer a cobertura e tem a fertilidade muito baixa. Bom, olha, o que eu quero te dizer é o seguinte, um touro bem manejado, um touro com boa nutrição dentro da propriedade, ele pode passar de 12 anos de vida reprodutiva, só que sempre troque os touros da sua propriedade a cada 3 anos para evitar que eles façam a cobertura nas suas filhas. Espero que essa dica ajude, muito obrigado a você que sempre me acompanha e sucesso aí na sua propriedade.